Sobre essa questão de desemprego, você mencionou aqui, qual você acha que é o grande projeto hoje para o Brasil, para o Maranhão? Pergunta Tereza para você. Esse volume de obras que nós temos hoje, desde o Mais Asfalto até o Rua Digna, que cada mutirão desse gera um emprego na comunidade, são condições reais que você consegue fazer com que esse emprego é gerado. Agora, para tudo isso acontecer, é preciso você preparar. Não adianta ter a oportunidade se você não estiver preparado. E aí vem a outra frente, que eu costumo dizer que o que está dando certo no governo do Flávio Dino é a política intersetorial, porque cada serviço funciona no seu lugar. E aí hoje nós temos os IEMAs. Os IEMAs, ele prepara tecnicamente o jovem para o mundo do trabalho. E esse jovem, quando ele está preparado para o mundo do trabalho, o empresário vai ser estimulado. E o serviço acontece, você estimula a criação e a geração de emprego.